O projeto de protocolo individualizado de avaliação para estudantes autistas com deficiência intelectual e com transtorno de aprendizagem foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça Os parlamentares entenderam que o ingresso no colégio é garantido pela lei Existe até uma política nacional de proteção e uma legislação específica no Estado que vai de acordo com o projeto As pessoas com chamadas deficiências ocultas Entre elas estão o autista, aquele que tem déficit de atenção e imperatividade Precisamos de políticas públicas, especialmente a educação para inserção e a promoção dessas pessoas para que elas de fato desenvolvam seus potenciais, suas potencialidades, suas habilidades reconhecendo, portanto, a sua convivência aos ajustes necessários Parabenizar ao deputado Franzé, presidente da casa que tem nessas bandeiras, nessas causas também uma dedicação, um foco e tem contribuído de maneira efetiva para que o Estado do Piauí cada vez mais esteja com leis e ações no reconhecimento e mais do que isso na promoção dessas pessoas O projeto segue agora para a Comissão de Saúde e Educação O indicativo de projeto de lei que dispõe sobre o aproveitamento dos empregados de águas e esgotos do Piauí absorvidos pela Engerp em caso de extinção da Agespisa foi aprovado por unanimidade na comissão para que os servidores da Agespisa, se esta empresa for encerrada eles sejam deslocados para a empresa de gestão de recursos humanos do Estado do Piauí e possam ali dar o direcionamento para as suas atividades enquanto servidor público com reconhecimento ao trabalho e a dedicação desses servidores ao longo de décadas e décadas na Agespisa Também tivemos outro projeto importante que diz respeito ao litígio Piauí-Ceará É um reparo que o governo do Estado está fazendo corrigindo uma lei da circunscrição do território do município de Cocal dos Alves ajustando esses limites daquele município às condições hoje do litígio que está em discussão no Supremo Tribunal Federal E teremos na segunda-feira próxima, dia 27, às 9 horas aqui na Assembleia Legislativa, uma audiência pública também sobre essa questão, uma forma de atualizarmos o andamento dessa ação civil originária em curso no Supremo Tribunal Federal e darmos maior conhecimento à sociedade piauiense, aos piauiense que são interessados primeiro nesta questão que em breve deverá ser resolvida e estamos otimistas de que o direito do Piauí será reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal Obrigado por favor, senhor